Chegou o momento que eu venho esperado há bastante tempo, o Bitcoin rompeu a região de 618 de retração Fibonacci, a faixa aqui dos 51 mil dólares. Eu venho comentado aqui no meu canal sobre isso aqui há muito tempo, porque isso é muito importante, pessoal. Vai nos dar esperança de buscar uma nova máxima histórica e continuar aqui com esse bull market. Mas agora aqui muita cautela, pessoal, a gente vai dar uma olhada aqui no intradiário, regiões importantes para o Bitcoin e o próximo alvo aqui do Bitcoin no curto prazo. E pessoal, se o Bitcoin repetiu o que ele fez nos últimos dois ciclos, eu vou mostrar para vocês aqui nesse gráfico, nesse ciclo atual, o Bitcoin pode buscar aqui a casa dos 200 mil dólares. Então sobre isso aqui e mais um pouco vou falar aqui no vídeo de hoje. Bom, vamos lá, pessoal. Semana começando forte aqui para o Bitcoin. Excelente, a gente rompendo essa região muito importante, significativa para o Bitcoin. Estava aqui já, acordei segunda-feira muito animado, já postei no grupo do Telegram, pessoal. Pessoal, antes de mais nada, não se esqueça aqui de apoiar o canal, leva um segundo, deixa o like aqui no vídeo. E também comente aqui sobre as minhas análises. Para mim é muito importante saber o feedback de vocês. Eu estou aqui lendo todas as comentários, sem exceção. Para mim é muito importante o feedback de vocês aqui para aprimorar o canal. E também participem aqui do grupo do Telegram, grupo do canal de alertas, vou deixar o link aqui abaixo. Vale muito a pena, aqui são mais de 11.600 pessoas aqui no grupo, pessoal. Então se você quiser saber o que está acontecendo no mercado de criptomoedas, você tem que participar aqui desse grupo, pessoal, em tempo real e colocando ideias e análises também. Então, pessoal, vamos entrar aqui no gráfico. Antes de mais nada, pessoal, eu consegui aqui configurar esse computador de backup, que está quebrando um galho para mim aqui. Então vai ficar um pouquinho, a qualidade do vídeo vai estar muito boa. O vídeo está um pouquinho aqui, um pouco lerdo também. Esse computador é bem antigo, mas consegui fazer funcionar aqui. E eu queria agradecer aqui muito uma pessoa que me ajudou muito aqui para fazer isso acontecer. O Heriberto Mota. Esse cara aqui manja muito de Linux. Ele conseguiu fazer uma coisa que eu queria fazer há bastante tempo, pessoal. Sair do Windows e conseguir migrar para o Linux aqui. Vai ser agora o último passo aqui para a liberdade. Primeiro Bitcoin, agora eu vou ir para o Linux aqui. Estou saindo do Windows aqui de vez. Então, obrigado mesmo, Heriberto, pela paciência. Ficou mais de 20 horas aqui especificando tudo, pessoal, configurando, me ajudando. Eu estou gravando esse vídeo aqui direto do Linux aqui agora. Muito bacana mesmo. Então, se você quiser aprender mais sobre Linux, vai aqui no canal do Heriberto Mota aqui no YouTube, pessoal. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Vamos entrar aqui no gráfico. Primeiro eu vou puxar aqui o gráfico de 4 horas. Vamos dar uma olhadinha aqui no intradiário, que é importante de acompanhar. Seguinte, o Bitcoin está aqui nesse canalzinho, pessoal. Um canalzinho que eu estou desenhando aqui. Vou deixar para apagar essas linhas de Fibonacci aqui que não adianta para a gente muito. O Bitcoin já teve suporte aqui nessa região de 50 mil, 51 mil. Então, bateu aqui exatamente nessa região aqui agora, pessoal. Teve um suporte. Isso aqui é um bom sinal para a gente aí também, tá? Vou comentar também esse banal de sentimento rapidamente, que está aqui bullish. Até uma hora atrás eu estava olhando aqui, estava bem bullish mesmo. Excelente. Então, o Bitcoin está nesse canal, pessoal. E a gente fez aqui esse fundo duplo, esse pivô de alta que eu comentei para vocês nos vídeos anteriores. A gente fez esse W aqui, com fundo duplo. Então, isso aqui, pessoal, tem o primeiro alvo que eu mostrei para vocês na região de 51 mil e 600, que o Bitcoin pegou e passou, inclusive. Foi buscar a região de 51 mil e 800 dólares, né? Então, pessoal, vou mostrar para vocês qual é o próximo alvo do Bitcoin, que se a gente manter acima de 51 mil dólares, o Bitcoin tem um próximo alvo aqui, que é exatamente isso aqui, na verdade. Eu gosto de olhar os alvos assim também. Tem esse alvo aqui desse pivô de alta aqui, desse Wzinho, que eu mostrei para vocês, tá? Vou mostrar também aqui, fazendo aqui, puxando um Fibonacci, pessoal, desse fundo aqui, tá? Desse fundo aqui até esse topo, a gente pode ver o seguinte. Se a gente fazer aqui uma projeção Fibonacci dessa região aqui que o Bitcoin rompeu, vou acertar aqui um pouquinho essa região aqui bem embaixo. Vou ver o seguinte, o primeiro alvo, pessoal, arrastando aqui para a região de 032, o Bitcoin pegou a região de 51 mil dólares, tá? Próximo alvo aqui, o Bitcoin está indo pegar, pegou, na verdade, essa próxima alvo aqui, a região dos quase 52 mil dólares, tá? E o terceiro alvo, pessoal, seria aqui a faixa aqui, dos quase 54 mil dólares, né? Que ele ia testar aqui, no caso, essa cunha aqui, essa linha dessa cunha, né? Mas a gente também tem esse canalzinho de alta. Então, eu estou de olho aqui para o Bitcoin, essa região aqui dos 53 mil e 600 até os 54 mil dólares, vai ser o próximo alvo aqui para o Bitcoin no curto prazo, pessoal. Então, a gente está aqui nesse canalzinho de alta, tá? Estou aqui, bullish com o Bitcoin. Até porque, pessoal, a gente também caiu aqui agora com o Bitcoin, liquidou bastante gente. Aqui, vamos entrar aqui na live, sentimento rapidamente, mostrar para vocês, ó. A gente caiu aqui, o Bitcoin acabou liquidando, as sardinhas estavam vendendo bastante. O long short rate aqui é baixo, estava abaixo de 1, agora subiu um pouquinho, né? Mas ainda está aqui numa faixa um pouquinho acima de 1. Então, aqui a coisa está bem aqui favorável para o Bitcoin, pessoal. Estou realmente aqui bastante bullish mesmo, tá? O fund rate aqui está também, caiu bastante aqui também. Então, assim, realmente está incrível. Estou acompanhando aqui bastante suporte para o Bitcoin também nessa região aqui, na região dos 51 mil dólares. Isso aqui para mim está dando aqui muita esperança aqui mesmo, tá? Se o Bitcoin ficar aqui agora acima dos 51 mil dólares, pessoal, nos próximos dias aí, vai ser muito bom. Mas aqui no curto prazo, pessoal, a gente tem que pensar também que a gente está aqui também, ó. Ainda, se a gente puxar o gráfico semanal, a gente pode ver aqui também, fica bem claro que a gente está bem esticado, pessoal. A gente ficou muito, a gente não tem uma correção significativa aqui para o Bitcoin, tá bom? Então, fiquem atentos com isso. Se a gente tiver essa correção, ficando aqui acima dos 51 mil dólares aí nos próximos dias, inclusive se a gente buscar a região lá dos 54, 53, tá? Mesmo que a gente tenha uma correção aí para nível de Fibonacci, puxando aqui, ó, por exemplo, Fibonacci desse fundo, né? Até estopro, pessoal, vai depender onde o Bitcoin vai buscar, tá? Tinha uma correção, pessoal, para a região dos 44 mil dólares, por exemplo, que está mais ou menos onde está a média de 50 dias. Até, deixa eu ver aqui onde está essa média aqui de 50 dias exponencial, que eu havia mostrado para vocês bastante aqui no canal. Essa média é muito importante para a gente ficar acima dela, tá? Vamos puxar aqui essa média de novo. Ela está aqui agora na região dos 45 mil dólares, pessoal, tá? Isso aqui é bem importante a gente ficar aqui atento a essa média, tá? Seria o melhor suporte para o Bitcoin se a gente perder a média de 21 dias, tá bom? Então a gente está esticado com preço, isso é um ponto importante a gente saber, tá? Então cautela aqui agora, não saiam entrando com tudo o Bitcoin. Eu sei que a gente rompeu uma região importante, mas a gente pode ter correção também no Bitcoin, tá? Pessoal, a gente esticou muito, então não é uma boa ideia entrar muito pesado quando o Bitcoin faz isso, beleza? Mas aqui está mostrando para mim que o Bitcoin pode subir um pouquinho mais ainda, tá? Buscar a região dos 53, 53, 54 mil dólares, como eu mostrei para vocês agora há pouco, tá? Mas eu estou aqui cauteloso com o Bitcoin, fechando posição, fechei aqui nos 51,600, tá? E estou aqui olhando aqui agora, fechar outra posição mais acima ali na região dos 53.700, mais ou menos. É o que eu estou de olho para o Bitcoin aqui agora no curto prazo, tá, pessoal? Pessoal, antes de mais nada aqui, eu vou fazer para vocês dar uma análise aqui do Bitcoin, dos ciclos do Bitcoin, tá, pessoal? Isso aqui é incrível. Vou mostrar para vocês aqui o que aconteceu nos últimos ciclos do Bitcoin e o que a gente poderia buscar aqui nesse bull market, tá bom? Antes de mais nada, pessoal, só um recado para vocês também aqui. Quem quiser aproveitar essa promoção da Binance, a Binance está dando aqui 100 dólares de boas-vindas para quem quiser criar uma nova conta na Binance, tá bom? Então vale muito a pena que vocês aproveitarem. Essa promoção está fechando aqui muito em breve, está aqui essa página, vou deixar o link para vocês aqui, tá? Tem as recompensas aqui e tem as tarefas que você tem que fazer também aqui para poder receber esses 100 dólares. Então se você não tem conta na Binance ou alguém dessa família não tem conta na Binance, indique aqui essa promoção. Vale muito a pena aí. Faça um dólar costa average do Bitcoin, pessoal, porque vai ser um ativo aí que com certeza vai impressionar o mundo, tá? Vai chocar o mundo do Bitcoin, isso eu acredito muito. Pessoal, também quem tiver experiência com o Mercado Futuros, a PrimeXBT que está apoiando o meu canal, está dando aqui 20 mil dólares em sorteio, ou seja, 400 pessoas vão ganhar 50 dólares em margem gratuita para operar na corretora. Então basta você criar a sua conta na PrimeXBT com o link aqui abaixo e preencher o formulário que eu vou deixar aqui, você vai estar concorrendo aqui esses 50 dólares. Vale muito a pena, tá? Você pode aí fazer uma operação, por exemplo, 10 vezes com 500 dólares, você pode brincar bastante aí com o Bitcoin, tá bom? Então, pessoal, vamos olhar aqui essa análise mais de longo prazo aqui, tá? A história do Bitcoin, isso aqui realmente é incrível. Quando eu comecei a olhar isso aqui melhor, eu já fiz uma análise aqui no meu canal sobre suporte histórico do Bitcoin, só que eu cometi um erro aqui, pessoal, tá? Nessa análise, eu estava olhando aqui também porque eu uso o meu gráfico aqui sempre na escala aritmética, tá? Eu raramente uso aqui a escala logaritma e eu acabei não colocando aqui o meu Fibonacci em escala logaritma e cometi um erro nos últimos vídeos, tá? Inclusive, estou corrigindo aqui nesse vídeo, tá? Porque eu estou vendo aqui esses alvos aqui do Bitcoin aqui agora. Então é o seguinte, pessoal, vou mostrar para vocês exatamente o que eu estou de olho aqui agora. Olha só. O Bitcoin, a gente tem ciclo, certo? Todo mundo sabe disso aí, quem está aqui no mercado sabe que o Bitcoin tem as halvings, né, pessoal? Aqui, ó, cada linha desse aqui, ó, cada linha, esse aqui é a segunda halving, terceira halving, quarta halving aqui, tá, pessoal? Na verdade aqui, deixa eu ver aqui, esse aqui começou em 2010, na verdade aqui foi a primeira halving, desculpa, primeira, segunda e terceira halving aqui, né? Então, pessoal, a gente está tendo aqui agora, né, a gente vai entrar aqui no terceiro ciclo do Bitcoin praticamente, e a quarta fase aqui, né? Então, o Bitcoin é o seguinte, cada ciclo, pessoal, vamos puxar aqui, ó, vou mostrar para vocês exatamente o que eu vi aqui. Na verdade, eu vi isso aqui no Twitter, só estou corrigindo aqui que eu puxei aqui o Fibonacci errado, eu vou mostrar para vocês, ó. Se a gente puxar aqui o Fibonacci, a retração aqui, ó, desse topo, por exemplo, aqui de 2011, né, até o fundo que o Bitcoin fez, pessoal, tá, vou até ajeitar aqui esse Fibonacci de novo, porque ele sumiu aqui, as configurações que eu tinha feito. Então, aqui, botar aqui esse nível aqui, 1.272, tá, botar também aqui 1.4 e também botar aqui o 2.72. Isso aqui eu quero mostrar para vocês, ó, o Bitcoin em 2011, ele caiu aqui, ó, da faixa de 33 dólares, caiu aqui para a região de, para 2 dólares aqui, né, imagina comprar Bitcoin lá em 2 dólares, né, pessoal? Então, caiu para 2 dólares aqui, a gente teve todo esse espaço aqui, e fazendo essa projeção de Fibonacci, a gente pode ver, ó, que o Bitcoin, ele teve um suporte aqui, ó, muito bom, até puxar aqui, acho que a região de 1.618, que ele tem aqui uma, deixa eu puxar esse correto número aqui, deixa eu confirmar, 1.618, só para confirmar se é isso aqui, é isso aqui. Então, na verdade, é 1.4, não precisa, tá, pessoal? Então, aqui, ó, 1.618, então, a região de 1.272 aqui, Fibonacci, onde tem um suporte muito bom, pessoal, vocês vão ver aqui agora, nesse ciclo, como é que está acontecendo aqui, tá? E, ó, aqui depois o Bitcoin buscou aqui, ó, a região de 2.272 aqui nessa projeção Fibonacci, tá, pessoal? Então, esse aqui, esse aqui foi o primeiro ciclo do Bitcoin, beleza? A gente teve a Raven aqui começando, ó, por exemplo, começou a Raven aqui, inclusive, se a gente fizer, ó, uma extensão Fibonacci da Raven aqui, quando a gente começou a ter essa subida do preço, ó, seria mais ou menos daqui, ó, então, deixa eu puxar aqui para vocês a extensão Fibonacci, dessa região aqui até esse topo, né, com essa retração aqui, a gente pode ver que o Bitcoin buscou aqui a 100% de extensão Fibonacci aqui, tá? Então, bem importante aí, guardem esses números aqui também, para vocês ficarem atentos, porque isso aqui vai fazer muito sentido, ó. Se a gente puxar, fazer o mesmo exercício aqui, parece que é o outro ciclo do Bitcoin, pessoal, é outro ciclo aqui, repetindo a história de novo, ó. Se a gente puxar aqui de novo essa retração Fibonacci aqui, daqui até o fundo, a gente pode ver o seguinte, ó. Olhem só que incrível, pessoal, olha só que incrível isso aqui. O Bitcoin teve aqui, ó, se eu mudar para o gráfico aqui, tem um gráfico semanal, na verdade, né, deixa eu puxar aqui certinho aqui para baixo, aqui e acertar aqui esse topo aqui, porque ia ser um pouquinho difícil de fazer aqui, de acertar. Não entendo, não consigo fazer aqui direito. Ó, aqui o Bitcoin, então, ele foi buscar, pessoal, região de 272, ó, aqui a região de 16.742 dólares, ele subiu um pouquinho mais aqui, inclusive, né, subiu aqui um pouquinho mais, mas teve um suporte bom também nessa região aqui dos 2.178 dólares aqui também, tá? Região de 1.272, ele rompeu aqui no semanal, fez que ia cair mais, mas acabou subindo, teve esse suporte, tá bom? Então aqui, bem interessante acompanhar. E se a gente fizer aqui uma extensão Fibonacci também, ó, desse fundo, dessa região aqui da Raven, que até essa primeira aqui, essa primeira pernada que ele fez aqui, teve essa resistência, ó, com esse suporte, a gente pode ver aqui o Bitcoin, ó, vou buscar a região de 1.41 aqui, tá, pessoal? Ele foi buscar o 100%, vou buscar o 1.41 aqui agora, tá? Então, pessoal, agora aqui a gente tá nesse último ciclo aqui do Bitcoin, o ciclo atual do Bitcoin aqui, né? Então a gente tingiu aqui em 2018, 2017 aqui a gente tingiu a região aqui dos 19.600 dólares. Vamos fazer o mesmo exercício aqui agora, pessoal, desse topo aqui, né, 19.600 até esse fundo. Pode ver o seguinte, ó, o Bitcoin teve um suporte muito bom nessa região aqui de, essa região aqui de 1.272, ó. Tem que acertar aqui, eu também tô no gráfico do índex, tá, pessoal? O índex aqui, ele pega um compilado de corretoras, eu geralmente gosto de fazer mais o gráfico da Bitstamp. A gente pode ver aqui, a gente teve um suporte aqui, ó, muito bom nessa região de 2.72, teve também resistência aqui no 1.68, ó, sempre a gente tem resistência aqui no 1.68 também, tá, incrível. E aqui, pessoal, olha só, o Bitcoin pode aqui, de acordo com a história, assim, repetir a história que a gente viu aí do Bitcoin, em todos os ciclos, o Bitcoin pode buscar aqui agora a região dos 2.116 dólares, tá, pessoal? De acordo com esse gráfico aqui, tá? Então, isso aqui é incrível. Se repetir a história, pessoal, a gente pode buscar essa faixa de preço. E se vamos olhar aqui o 100% de retração, de extensão Fibonacci também, ó, da Raven, a gente puxar aqui a extensão Fibonacci dessa região aqui, tá, até esse topo que a gente fez aqui, tá? Nessa retração, se a gente buscar aqui, ó, 100% de extensão Fibonacci, o Bitcoin vai buscar a região de 228 mil dólares, pessoal, tá? Então, pessoal, não vai ser difícil do Bitcoin buscar isso aqui, tá? A gente rompendo a região aqui dos 65 mil dólares, buscando uma nova máxima histórica, o Bitcoin vai entrar aqui, pessoal, numa subida frenética aqui, tá? Isso aqui que eu tô de olho pro Bitcoin. Realmente aqui, pessoal, o mundo todo vai começar aqui a ficar maluco atrás do Bitcoin e o Bitcoin vai surpreender muito o mundo aqui nesse bull market, pessoal. Eu tô realmente aqui ansioso pra ver isso aqui, tá? Porque agora, com esse rompimento dessa região de 68 de Fibonacci que eu mostrei pra vocês aqui no gráfico diário, que eu acabei de mostrar pra vocês no começo do vídeo, isso aqui me dá esperança de começar a olhar pra esses níveis, pessoal, tá bom? Então, sobre isso que eu queria falar pra vocês aqui no vídeo de hoje, tá? Eu tô com bastante... Assim, tô bem otimista com o Bitcoin. Mesmo que a gente tiver uma retração aqui, buscar níveis, por exemplo, de 53 mil dólares, se tiver uma retração, correção, desde que a gente consiga ficar aqui, por exemplo, né, pessoal, nessa região aqui, acima da região de 382 aqui em Fibonacci, essa faixa aqui dos 40... Vai depender, o Bitcoin vai subir um pouquinho mais, na minha opinião, tá? Então, a gente ficando acima dos 44 mil dólares, pessoal, após atingir essa faixa aqui dos 51, eu acho que vai ser uma retração ok se o Bitcoin fizer isso aqui. Inclusive, tem essa linha aqui também que eu mostrei pra vocês em outros vídeos, né? Essa linha aqui desse cone que o Bitcoin acabou rompendo pra cima aqui, ó. Esse cone aqui, pessoal, até é importante lembrar vocês, a gente tem um alvo aqui, ó. Esse alvo desse cone aqui, que seria a região, ó. A região de 55 mil dólares, né? Nesse rompimento, ó. Então, o Bitcoin poderia buscar os 55... A de 56 mil dólares aqui nesse rompimento desse cone. Então, eu vou ajeitar um pouquinho mais aqui. Ó, 55 mil e 500 aqui desse cone. Mas, eu tô de olho aqui agora, a região de 54 mil dólares, um pouquinho mais abaixo pra poder ficar garantido. Fechar aqui posição, pessoal. Vamos ver o que vai acontecer. A gente pode ter correção, mas eu tô de olho aqui, vou olhar Fibonacci no semanal pra procurar aqui a melhor região de poder acumular Bitcoin, né? E ter aqui, aguardar ele fazer um novo pivô de alta e conseguir aqui chegar próximo de romper a máxima histórica anterior. Tá bom, pessoal? Então, é isso, pessoal. Tô aqui de volta aqui agora, né? Com o computador. Espero conseguir fazer vídeos aí em breve pra vocês. Quero fazer também aqui vídeo sobre altcoins, não só também o Ethereum, tá? Muita coisa boa vindo aqui pelo canal. Então, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever aí no canal, ativar todas as notificações pra você não perder nenhum vídeo e a gente se vê aí na próxima. Um abraço!